Esse filme é do mesmo diretor de Aristogatas, que também foi produtor e animador ao longo de sua carreira e fez sucessos como 101 Dálmatas, que logo ganhará um live action. É interessante dizer que, no início da produção, a intenção era que Cruella de Vil, a vilã desse outro longa, fosse também antagonista desse filme, e nós conseguimos até notar algumas semelhanças entre uma dama e medusa e ela. A história conta sobre uma sociedade de ajuda e proteção formada por camundongos de diversos países, que se reúne na ONU devido à descoberta de uma garrafa que contém uma mensagem de ajuda, enviada pela garota Penny. Bianca, uma dessas representantes da reunião, se oferece para investigar o caso. Para que ela não parta sozinha, é enviado também Bernardo, o zelador, que está apaixonado pela moça. Juntos, eles partem para o orfanato em que Penny morava, para descobrir pistas sobre seu paradeiro. Onde será que foi parar Penny? E quem é essa tal de Madame Medusa que eu falei no início do vídeo? Qual será o desfecho dessa história? Esse maravilhoso conto ganhou uma espécie de spin-off, chamado Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Eu achei muito fofo o filme. A história é inusitada e, ao mesmo tempo, não foge ao estilo do qual nós já estamos acostumados. Eu confesso que eu pensei que ia acabar não gostando da história quando eu comecei a ver o filme. Mas acabei por descobrir que não devemos jogar um filme antes de terminar de vê-lo. Ou pelo menos até passar da metade. Vou deixar o link da resenha de Aristogatas aqui embaixo na descrição e também nos cards. Deixem seu gostei se gostaram da resenha de hoje e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.